Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, tô atrasado, velho. Puta, o celular não despertou. Caralho, mano. Tá gravando, tá gravando. O celular não despertou. Combinado era, ó. Seis e meia. No posto de gasolina ali em Barueri. E agora já são seis e trinta e seis. Será que tá atrasado? Só um pouquinho, né? Agora lá. Segura aí. Eu vou ter que dar uma acelerada. Ah, o celular não despertou. Acordei era seis horas. Seis horas pra tá saindo do... Da minha casa. Acordei seis e quatro porque... Um amigo meu me ligou ainda em casa. Porque senão eu não tinha acordado, não. Pra ajudar ainda. Sair de casa, desci a rua. Eu tive que voltar porque eu esqueci minha carteira. Caralho, mano. Mas também não adianta nada eu ficar arregaçando aqui. E não ir com consciência, né, velho? Aí que tem uns radars aqui. Aí chegar na Castelo Alente acelera. Caralho, mano, tá aqui? Olha. Cadê ele? 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 Isso aí, galera. Bora. Cheguei atrasado, mas não fui o único. Bora, fião. Cheguei atrasado, mas não fui o único. Tamo aí. Pé na estrada. Deus abençoe o nosso rolê. E é isso. Só vamos. Tá indo em torno aí de... Cara, sinceramente nem contei as motos, mas deve estar indo mais de 20. Certeza. Ou perto disso, né? Mas enfim. E... Como eu falei, tamo indo pra Curitiba. Sentindo Serra do... Raça da Serpente. E aí a gente vai dormir em Curitiba e... E amanhã volta pela Serra Graciosa. Então... Acompanha aí o rolê. E é isso, rapaziada. A gente vai... Passar em Sorocaba aqui agora. Pegar a raposa, a castela aqui em sentido Sorocaba. Pra encontrar mais uma galera. E... De lá... De lá é sentido... Serra do Rio do Rastro. Ô! Serra do Rio do Rastro da Serpente. Rio do Rastro da Serpente, confundo. Mas tá ali. Uma perto da outra. Beleza? Acompanha aí. Vão ser mais de... Contando de volta mil quilômetros. Vai ser bem bacana. E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá frio? Você é louco, né? Tem que sentar a mão no motor. Vou colocar a mão no motor pra esquentar. Senão não vai. Tá uma foda. Aí, rapaziada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.